Tancredo Neves De alegria chorava, sem saber que ali estava A doença e ninguém viu Tancredo Neves sentiu uma grande dor No hospital se internou Trinta e nove dias Coitadinho do nosso presidente Criou a nova república e morreu tão de repente Coitadinho do nosso presidente Criou a nova república e morreu tão de repente Era mineiro, filho de São João del Rei Mas deixou na presidência o maranhense Zé Sarney Era mineiro, filho de São João del Rei Mas deixou na presidência o maranhense Zé Sarney Tancredo Neves Pra onde tu te mudou? Chegou o dia de tua falência Deixou tua presidência E foi morar com meu senhor Com a tua morte O povo se revoltou Chegou dona insoleta E pediu amor e paz E todo mundo se acalmou Tancredo Neves Tancredo Neves Pra onde tu te mudou? Chegou o dia de tua falência Deixou tua presidência E foi morar com meu senhor Com a tua presidência Com a tua morte O povo se revoltou Chegou dona insoleta E pediu amor e paz E todo mundo se acalmou Lot pelo amor e paz Loyal benefício Que me é e tão gostoso Com a tua presidência O povo se acalmou E todo mundo se acalmou !